e olha aí como tudo aconteceu piada no pau aqui ó esqueceu que tinha que voltar passou no meio dos galhinhos ali todo influído ali ó palo e palo e o aparelho dizendo para voltar e ele nada e cada vez indo mais longe aí ali ó landing mandou pousar aí ó acabou